E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E desta vez eu dou pra vocês mais um vídeo de Pokémon Champions Junto com meus dogs, ó o Tony Cachorrinho E aí galera, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô muito bem, muito bem, muito bem mesmo Enfim, pra quem não me segue no Twitter, tá aí na descrição o meu Twitter, Facebook e Instagram Então me segue lá porque é muito importante Porque hoje eu mandei lá no Twitter qual Pokémon vocês queriam que eu fizesse Então surgiu o Pokémon Volcarona, vocês pediram muito pra você estar fazendo Eu particularmente não... Tem de Pokémon aquele ali, mano Meu Deus, é um Ultimate Calma lá galera, calma, já voltamos a nossa programação Como é Ultimate a gente faz isso aqui, ó Manda isso aqui e manda um destino Ah, nem pra me dar hit kill, seu filho da mãe Ah, não peita mesmo, não peita meu Gengar mesmo Ninguém peita meu Gengar, filho Meu Gengar é absurdo Ah, ele saiu do sono Nossa, beleza O que que veio? Nada de bom Tudo isso aqui que veio não... 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 não Enfim, voltando aqui Então lá eu pedi informação qual Pokémon vocês queriam que eu fizessem Então pediram pra eu fazer um Volcarona Então eu vou sair na caça de Volcarona e boladamente E pra ver se nós conseguimos achar Eu já tô um tempo aqui esperando Então capaz de ter aparecido um Deixa eu... Great Ball porque... Deixa eu ver isso aqui também Isso aqui é bom pra... pro... não, não, não Farfetch'd, 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 Farfetch'd Obrigado É... Enfim, então mano Não esquece de deixar aquele like se quer que eu faça assim Pergunto pra vocês Siga as dicas de vocês Que Pokémon pode estar fazendo Então mano, deixa seu like aí Não esquece de comentar E principalmente seguir nas redes sociais pra você também estar participando disso Porque lá o Pokémon mais votado foi o Volcarona Eu pedi a solução e... Sei lá, deu mais de 10 pessoas querendo que fizesse o Volcarona Então eu praticamente não conheço muito bem esse Pokémon Né... É... Eu nunca me interessei assim por ele Então tipo, esse pode ser a primeira vez que eu acho ele bom Ou algo do tipo assim, tá ligado? Eu particularmente nunca fui fã dele Mas é que eu nunca fui atrás, nunca pesquisei Então quando vocês pediram eu dei uma pesquisadinha E vi que mano, realmente ele é um Pokémon... Olha... Tá explicado porque ele está no competitivo ainda É um Pokémon forte mesmo, né? É um Pokémon pesado Eu praticamente sempre odiei contra ele Porque eu sempre achei ele mesmo realmente um Pokémon Tipo, nossa mano É meio... Né? Mas enfim Dessa vez como vocês pediram muito Então eu vou fazer isso Eu vou atrás desse Pokémon Eu não sei quantos episódios vai dar Talvez eu... Eu estava dando uma pesquisada também pra brandar ele, né? Fazer um branding dele Ele faz com Ninjatic Então eu deixei tudo preparado que se eu precisar Porque eu vi também que o melhor são tímido e modeste Não sei qual que é a Xanda se capturar um tímido ou modeste Mas, pelo menos, se eu não vir, nós ficamos fazendo branding Até que vim Então nós temos que ficar procurando Eu sei que ele aparece no deserto à noite E no pôr do sol à noite E no pôr do sol Quando o sol está nascendo, né? No renascer do sol Eu sei que ele aparece nesses três negócios Então nós temos que ficar aqui, por aqui Vendo se nós conseguimos achar um Mas é por sorte também, tá ligado? Tipo, tem que ter sorte Um Flygon Acho que eu vou aproveitar e vou capturar aquele Flygon Aproveitar que eu estou aqui Já podemos até fazer em busca num Flygon perfeito Nossa, galera Nós era pra ter... Meu Deus Era pra nós ser um Flygon perfeito, hein? Vou falar a verdade pra vocês Aquele Flygon lá que eu desfiz dele Nossa, que ele era adamante, mano Ele era muito bom É... Eu, particularmente, gosto de Flygon adamante Sabe qual que eu vou conseguir capturar de prima? Não, não vai ser de prima, né? Não vai ser de prima, né? Só quero ficar um pouquinho aqui no deserto Quero até spawnar Um... Vê se spawn é, né? Um Larvestar 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 Sei lá o nome disso É o Pokémon evolução do... Do nosso querido Volcarona Porque não spawna Volca... Bom, o que eu pesquisei Volcarona é meio difícil de spawnar Mais fácil de spawnar o... A evolução... A antievolução dele Vamos continuar aqui E quase acertaram, galera O Pokémon que eu... Um dos Pokémon que tá guardado Que eu quero upar Quase acertaram É quase Mas, ó, mano Uma dica pra vocês É um Pokémon voador Que não é voador É basicamente isso E eu tenho ele Eu já tenho ele Então, só dá uma olhada aí Que vocês vão entender Mas quase acertaram Quase mesmo Chegaram perto Ah, o Flygon não vem Deixa eu dar mais uma ronda pra cá Pra ver se nós conseguimos Esse nosso Pokémon Eu vi que tinha uns trocador pra cá Deixa eu ver Eu lembro que eu tinha visto Algum trocador Deixa eu ver se eu não Achei ele de novo aqui Que trocador Pode ter a chance Sei lá Ter um Levistar Pode trocar Não é mesmo? Hum Hum, hum, hum Mano, vai ser muito difícil De conseguir tragar esse Pokémon Porque é um Pokémonzinho chato É um Pokémon raro, mano De se achar Esse é o B.O. Pera aí Eu vi alguma coisa pra cá Não Não tem nada Ih, mano Será que a gente vai conseguir achar? Tudo isso ainda, mano Talvez ela nem consiga Ah, meu parça Não vai ser nada fácil Vai fazer o quê? Nós tem que tentar Até nós conseguir Um Mano, realmente Não tem Nossa Não sabia Daquele treinador, não Caraca, maluco Não sabia Acho que era o Edu O que o Edu tá fazendo aqui? Nossa, mano Que coisa louca Mano Barro, barro, barro Barro, barro Barro, barro Obrano, brano Mano Mano Vamos dar mais um rolê, velho Vamos dar mais um rolê Porque vamos ver se nós não achamos algum treinador Depois nós voltamos aqui pro deserto Pra ver se nós não conseguimos achar O Larvestre Porque não 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 tá Não Não Eu fiquei ali um tempo não apareceu nada Vamos ver se nós achamos algum treinador Aquele trade Que pode ter a sorte De nós Conseguir pelo trade Né Tem isso também Mas vai saber que Pokémon o cara vai querer também, né Pai amado Tô vendo que vai ser mais difícil do que eu esperava conseguir esse Pokémon, mano Tô vendo que Não vai ser fácil Mas nós vai conseguir Nesse Vai ter Nós vai Conseguir O nosso Grandioso Pokémon aí Vou carona Porque vocês falarem que é bão, bão mesmo Quero ver se é bão, bão Falaram que é bão Mas quero ver se é bão, bão, bão Bão, 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 bão Entendeu? Porque tá tudo prontinho ali, mano Aqui, ó Até mostrar pra vocês, ó Tá tudo prontinho aqui já, ó Achei tudo no grau, mano Achei tudo no grau já, velho Porque eu sei que não vai ser tão fácil assim Fora que é bom pegar um days level 1 Pelo simples fato de De ser bom, entendeu? Já tá no grau aqui, ó Nosso Ninjatski Que é compatível Com O Volcarona Né Então já tá aqui, ó Volcarona Já que o Volcarona é fogo Eu coloquei aqui, né O Nerd Nether, né Nerdstar E já coloquei o de vidro Porque o vidro é do Do voador, né Então já tá tudo de boa Tudo de boa Só preciso Pá, tá ligado? Só preciso chegar no negócio e E rambrar Mas, mano Nós vai conseguir, velho Nós vai conseguir Eu tenho fé Que nós vai conseguir, mano Fé no Goku Que vai dar tudo certo Fé no Ashe O Deus Ashe Nós vai conseguir Nós vai conseguir, mano Nós é Go Nós é Go Nós é Consegui Tudo Nós é Bão, Memo Nós é Bão Nós é Consegui Nossa, mano Eu queria um Pokémon Shine desse, mano Eu vou sair na casa Que esse Pokémon Shine desse Imagina que louco, tio Você é louco, tio Eu quero um Pokémon Shine desse Mas, enfim, galera Vamos continuar andando por aqui Pra ver se nós tem A humilde sorte De conseguir O nosso Lever Star Lever Star Ah, o Pokémon lá Vocês sabem o que eu tô falando, né Então Deve ser na humildade mesmo Humilde Humildade Humildade prevalece Enfim Tem tanto Pokémon Que eu tô indo atrás Tanto Pokémon Que eu preciso Nossa Tô vendo que vai ser Só treta mesmo Só treta mesmo O que é isso aqui, mano? Ah, tá O Márcio Tomp Hum Bom, vamos chegar por aqui, mano Vamos chegar pro deserto Já tá um bom tempo, velho Bom tempo mesmo, mano Tá na hora de aparecer Não seja tão estrela Não seja tão estrela assim, não Meu parço Pareça, velho Deixa eu bater nesse ovo aqui Que é o canal Aí, ó o canal Vai aparecer agora De certeza Mano, na moralzinha, velho Não seja tão estrelinha assim, não, mano Pareça pra nós aí, mano Pra fazer um perfeito Pra nós aí, parço Você vai ver, mano Vai ser bom Vai ser bom Bão mesmo Não, mas Eu tô na esperança Tô na esperança Que eu vou estar andando aqui assim, ó E vai ter um espanaldinho Bonitinho pra mim Hum Eu não sei, velho Eu espero do fundo do meu coração que tem Deixa eu continuar Pra essas redondezas Hum Eu tô com aqui Beleza Eu tenho minhas pokebolas Ah, velho Quer ver que não vai ter de novo? Ah, mano Já tô Tô Ah Tomar banho, mano Por que Isso comigo? Só queria um Só queria um Um, dois, três Tá ligado? Quero que é todos Não, mas é maior spawn, né, velho Não é possível Não é tão raro Se eu tava vendo O spawn rate dele Não é tão assim, não, velho Não é comparado com o igual de um Febas Febas, sim É um pokémon difícil de spawnar Que isso? Hum Ah, fui eu que fiz nessa montanha Primeira vez Deixa eu ver Nossa, mano Que susto Quando eu vi isso aqui de costas Pensei que era um Shine Porque o Shine O vocadão fica amarelo Meu pai amado Tá ali Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Vem cá, levelnest Vem a ser meu Tem mais um ali em cima Vem a ser meu Tem mais um ali embaixo Vem a ser meu Vem a ser todos Do Capturei um Vamos capturar o outro Essa é a música do Vou carona Oh, mano Fica na Pokéball aí Na humildade É só você que eu quero Não vou capturar esse outro não Esse outro é pequenininho Capturei, beleza Oxi Não precisa spawnar, é? Bom Não vem ao caso agora, né Então deixa eu fazer o trem aqui Deixa eu fazer o trem aqui Para aí E Bala, foguete Tem uns treinador aqui Já Tão 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 Não 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 Muito obrigado Eu vou ali treinar o meu Vô carona Mano Agora sim Só nós ir atrás Do nosso vô carona Perfeito Velho Mano É Vai ser tenso Mas vamos ver Vai que um desses meus aí Veio sei lá Veio modeste Veio tímido Não sei Eu acho na hipótese minha mesmo Que é difícil Tem que ter muita sorte Por isso tem tanto que eu quero fazer o brindinho dele Deixei preparado Porque eu quero ver se eu faço uns 5 ovos Choco Até vim um tímido Alguma coicinha Tipo vem Normalmente vem Né Eu quero ver se eu consigo fazer isso Mas Não é tão fácil assim Mas Também não é tão difícil Mas vamos tentar né Vamos tentar a sorte Eu quero ver se no próximo Já deixa ele level Tipo Já deixa o vô carona mesmo Nesse aqui eu quero deixar ele como vô carona já Esse aqui eu já vou Né Deixar ele estrondando É que é rapidão Eu treino ali no treinador do Do Que é a skin do Mycola É muito de boa Porque ali eu ganho o Harry Candy Então tipo É easy Ezão mesmo Ezão Não tem dificuldade Realmente não tem dificuldade Vocês vão ver Eu consigo tipo Em 5 minutos Eu acho que 10 minutos no máximo Eu deixo o Pokémon nível 100 É muito Muito da hora isso Mas vamos ver aqui como é que veio Esse aqui Jolie Vamos meu parça Deixa eu ver Esse aqui Hash Jolie Hash Jolie Ah tanto faz na verdade Mas eu vou ficar com esse aqui mesmo E vou E vou Deixar ele como Evolução Deixa eu deixar aqui Esse Pokémon aqui Não vou usar agora ele não Vamos vir aqui Vou carona Beleza É Larvesta na verdade Vamos pôr aqui no Larvesta aqui Vamos recuperar a nossa vida E vamos ali naquele treinador bolado E deixar o level 59 Se eu não me engano É o level que evolui ele pra vou carona Se eu não me engano É porque Enfim Eu não conheço muito bem esse Pokémon É só mais por cima assim Do que eu estava vendo dele Eu sei que é pra cá que fica aquele treinador Então vamos vir pra cá E vamos Ah pensei que era um Uma coisa Mas enfim Vamos vir pra cá E já vamos treinar aqui então É muito de boa É izão Vocês vão ver O negócio é fácil demais Só como o meu Querido round down Se não fosse Pokémon Nossa mano Se fosse Pokémon na realidade Ia ser muito difícil pra mim Sério Ia ser muito difícil Porque tipo Ele quebrou um galho Muito grande pra mim Sério Nossa Não sabe ajuda Que esse Pokémon me dá Tipo Deixar o meu Pokémon nível 100 É muito fácil por causa dele Se não fosse ele Não ia ter como Porque eu dou hit kill Eu dou hit kill com isso aqui Com hit power É tipo Mundo de boa Mundo de boa Na moral Não tem como não Nossa senhora Já vai pro level o que? 20 Poucos Ih moleque Nossa Aqui eu dou um fire Né Porque Esse Pokémon Eu não sei se eu dou hit kill Com outros Mas enfim Flaming cage Na realidade Não é nenhum desses golpes Que eu quero usar Né Mas Nós não tem que Aquilar mais Enfim Vamos continuar o pano aqui Até o level 59 Né É 59 Que nós precisa Aqui já dou um dark pause Um high power Porque nós já leva Aqui mesmo Level 35 já Velho Muito de boa Aqui nós dá um dark pause E já Toma meu Adeus meu Aqui nós conseguimos 9 Eu tenho 9 Tô level 38 Tá Tem que dar mais uma treinadinha ainda Que é a hora do duelo Chora Maluco Que é muito de boa Tá ligado É muito risão Deixando ele level 59 Aí sim mano Já vamos a caixa Do nosso perfeito Volcarona Acho que vai ficar zica Eu espero muito esse Pokémon Porque todo mundo gosta dele Todo mundo fala bem dele Fala que ele é isso Fala que é aqui Não Ele é Ele é mano O bicho é Nossa É picoso mesmo O bicho Rebenta a boca do balão Sei lá o que E pá Vamos ver Isso é tudo isso mesmo Eu particularmente Eu sei que ele é forte Não tô falando que ele é fraco Tá ligado Eu sei que ele é forte Porque realmente ele é forte Isso eu não posso negar Mas Isso é aquelas coisas né Aquelas coisas né Eu não sei Ah não Você já recobrou a ver Seu filho da mãe Pra que isso comigo Toma Mãe O que tá acontecendo Que um Pokémon Morri Oxi Tá difícil hein Vamos vir aqui É Vai dar um Dark Punch Filho da mãe aqui Nem vi que level eu parei Mas tanto faz também Já vou Deixa eu ver Ô meu par Deixa eu ver que level Eu consigo ver se eu vou parar Um level esse aqui Não Não pegue 47 Já dá já Já conseguimos já aqui Aí eu falei É muito boa velho Já já conseguimos aqui mano É muito fácil Sério É muito fácil pá mano Não tem segredo Não tem segredo pá Sério Não tem segredo pá Com esses aqui Não tem segredo pá Sério Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Aí eu achei aquele treinador lá De move Então tipo vai ser muito de boa Muito de boa mesmo Porque daí eu vou lá E deixo o nosso level Com os golpes zica Ó já tá evoluindo aqui já mano Level 59 Isão E conseguimos já o nosso Volcarona mano Como ele veio Jolie né Não veio Tímido E nem modeste O que acontece O que acontece É que agora Nós vai ter que Fazer o brindinho dele mesmo Não temos escolha Tá ligado Não tem o que ele está fazendo Além disso Mas de boa Eu vou ali Já tá tudo preparado mesmo Deixa eu ver nosso Volcarona Nossa Esse aqui Nossa É uma delícia É uma delícia Isso aqui Sério É uma delícia Isso aqui É tipo um calmaio É muito bom É muito bom mesmo Então deixa eu só Me localizar aqui Onde eu estou Pra eu ir E pra minha casa Minha casa Fica nessa direção Ir pra minha casinha E deixar ele lá Boladão Deixar lá Felizão Porque é o que ele merece Ficar felizão lá Curtindo a boca do balão E nós já faz aí Já um Um perfeito Um perfeito Que seria modeste Ou tímido Vai depender Mas eu acho que ele funciona Mais tímido Que eu tava vendo Ele tem uma base Muito alta de poder De especial ataque Então realmente Ele tem que ser tímido Porque o speed dele Não é tão legal Deixa eu vir aqui Deixa eu só colocar Tem que colocar ele aqui No PCzinho Colocando ele no PCzinho A gente vem aqui Mais Pokémon Não, não, não Calma lá Calma lá Calma lá Que ele tá com um negócio Que eu uso muito Isso aqui também Meu pai amado Isso aqui é meu Meu tesouro Meu tesouro aqui dali Pra palpar meus Pokémon E vamos vir aqui E aqui E beleza Tá lá O nosso Volcarona Que eu nem vi O que esse Volcarona é É sério Agora que eu Ah, ele é fêmea Ufa Enfim Vai ficar aqui Nossa, é muito bonito Realmente esse Pokémon Muito bonito Sério, é muito bonito Esse Pokémon Mas enfim, galerinha O vídeo vai ficando por aqui Do fundo do coração Espero que vocês tenham gostado Se gostou desse vídeo Já sabe o que deve fazer Deixe seu like Não esqueça de clicar Na notificação do canal Pra não estar perdendo nenhum vídeo Que é aquele sininho Clicar no botão vermelho Se inscrever E ver os vídeos Vai estar tudo aí na tela E o que você tem que fazer É basicamente isso Então isso que eu vim vai nessa Falou e fui